Antes de iniciarmos os diversos debates sobre legado, cabe em uma discussão para entendermos melhor quais são os pilares do impacto que queremos gerar no Brasil e no mundo. E é justamente com essa proposta que o nosso convidado de honra iniciará os trabalhos da Eurolides, diagnosticando a nossa situação atual, situando a reflexão do nosso legado em sua coletividade, na conjuntura em que nos inserimos enquanto cidadãs e cidadãos brasileiros e do mundo. Quem sabe, com o olhar e influência de um célebre ministro, poderemos firmar as bases do que buscamos como legado e levar isso para os bate-papos que teremos aqui ao longo de todo o dia. Luiz Roberto Barroso é ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, sendo vice-presidente dessa Corte. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre pela Universidade de Yale, doutor e livre docente pela UERJ, da qual é professor titular de Direito Constitucional, tendo realizado estudos de pós-doutorado na Harvard Law School. Lenciona também na Universidade de Brasília e integra o corpo docente do programa de mestrado e doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, além de ser Senior Fellow na Harvard Kennedy School. Tornou-se conhecido por seu trabalho acadêmico voltado ao direito público, bem como por sua atuação como advogado em casos de grande repercussão perante o STF, tais como a defesa da pesquisa com células-troncos embrionárias, da união entre pessoas do mesmo sexo e da proibição do nepotismo. Além de exercer a advocacia desde 1981, foi também procurador do Estado do Rio de Janeiro desde 1985, até sua indicação para o cargo de ministro do STF pela presidente Dilma Rousseff em 2013. É com imensa honra e satisfação que convido ao palco o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Obrigado. Caro Guilherme, caro Breno, meus queridos amigos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui inaugurando esta reunião do Euroleads, a convite da Brasa e para partilhar algumas ideias e algumas reflexões, lançando um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil. E, precisamente, dividir esta apresentação em duas partes. Embora o Guilherme já tenha me apresentado, eu queria me apresentar também rapidamente. meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de Direito Constitucional, eu sou um professor na vida, estou ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu estou fazendo esta apresentação porque, há não muito tempo atrás, eu estava em um restaurante com a minha mulher e um garçom chegou-se até a mesa e disse, eu conheço o senhor de algum lugar. Ele disse, pois então. ele foi, veio, voltou à mesa e falou, o senhor é famoso, não é? Eu ri constrangido, ele voltou uma terceira vez e disse, eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Na hora que eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com um ar triunfante e disse, ahá, Luiz Roberto, narrador esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou o outro. Começando a lançar um olhar sobre o mundo, eu selecionei três temas da atualidade que me parecem dever ser objeto de reflexão num ambiente acadêmico qualificado como esse, que são a revolução tecnológica, a crise da democracia e a mudança climática. Começo pela revolução tecnológica, que marca a nossa geração e que efetivamente revolucionou o modo como a gente vive, como a gente faz uma pesquisa, como a gente faz compras, como a gente reserva um avião e como a gente ouve música. Nós vivemos sob a égide de um novo vocabulário, uma nova gramática e uma nova semântica que incluem termos que até anteontem não existiam e que correspondem à utilidade sem as quais nós já não saberíamos viver. Eu fiz uma pequena lista. Google, Windows, Mac, WhatsApp, Uber, Dropbox, Telegram, ficou perigosíssimo no Brasil, Skype, FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, Spotify, Amazon, iTunes, Netflix e YouTube. E para os solteiros tem Tinder. Esta nova economia tem como principal fonte de riqueza a propriedade intelectual, o conhecimento e a informação. As empresas mais valiosas do mundo já não são como eram anteontem as que fabricam automóveis como General Motors e Ford, as que exploram petróleo como Shell e Exxon, ou as que produzem utilidades como a General Electric. As empresas mais valiosas do mundo hoje são Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Google. Empresas que vivem da tecnologia e de dados. Portanto, nós vivemos uma era em que inovações e avanços tecnológicos constroem esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da internet das coisas, dos veículos autônomos, da computação quântica. Algoritmo vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. E já agora se fala na quarta revolução industrial como desdobramento da revolução tecnológica, da revolução digital, e que corresponde à fusão entre a tecnologia da informação e a biotecnologia. E que, portanto, se acena com um novo estágio em que se integra o físico e o virtual, o humano e o mecânico. Essa revolução digital e esta quarta revolução que se aproximam traz, evidentemente, as promessas de novos confortos e de maior longevidade, mas traz também muitos riscos para os quais nós devemos estar preparados. Alguns deles, a internet que nós imaginávamos fosse ser a grande esfera pública e digital para um debate universal em busca das grandes soluções, é muitas vezes distorcida por campanhas de ódio, campanhas de desinformação e, já mais recentemente, o apavorante deepfake. A biotecnologia que oferece a solução para muitas doenças traz também os riscos da engenharia genética, da eugenia e de uma eventual criação de super-homens mais bonitos, mais inteligentes, mais fortes e, ainda assim, potencializando a desigualdade entre as pessoas. E a inteligência artificial, que também vai ocupando todos os espaços da vida, inclusive no poder judiciário, é preciso ter atenção para que ela não reproduza os preconceitos e as discriminações que fizeram com que o mundo fosse pior do que devesse ser, sem mencionar os riscos do desemprego das pessoas que não serão capazes de se requalificarem para esta nova economia. E, por fim, talvez tão aterrorizante, o fim da privacidade como nós a conhecíamos. Hoje em dia, transitam pela rede todas as informações pessoais de cada um de nós, nome e endereço, filhos, profissão, imposto de renda, dívidas, além de as empresas de tecnologia terem acesso aos nossos medos, às nossas preferências, aos nossos interesses, apenas verificando o tipo de navegação que cada um faz. Há uma passagem interessante em um dos livros do Harari, em que ele diz que se uma jovem ou um jovem tiver dois pretendentes, o Google é capaz de fazer a escolha melhor, apenas cruzando as informações que tem sobre o pretendente e os pretendentes e a pretendida ou o pretendido. Eu anotei na margem do livro, na minha edição, a lápis, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que há um mundo em que, com a inteligência artificial, muitas das decisões relevantes para as nossas vidas vão poder ser tomadas heterônomamente e isso modifica a centralidade do ser humano, do seu livre-arbítrio e da sua autodeterminação. Portanto, encerrando esse primeiro tópico, nós precisamos ter a preocupação e a consciência de fazer com que a tecnologia da informação e a biotecnologia não se desviem de uma rota ética e que estejam a serviço da dignidade da pessoa humana, da emancipação das pessoas e, em última análise da busca, pela igualdade de oportunidade para todos, que é a grande causa da humanidade. O segundo tema, ao se olhar para o mundo, que eu acho importante compartilhar num ambiente como esse é a percepção de que há uma crise da democracia em todo o mundo. Há um risco de recessão democrática em todo o mundo. Apenas lembrando que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, derrotando todos os projetos alternativos que se apresentaram. O comunismo, o fascismo, os regimes militares ditatoriais, os fundamentalismos religiosos, o mundo vira do século XX para o século XXI com cerca de 120 países estruturados democraticamente com eleições ao menos relativamente livres, o que sempre foi percebido como um grande avanço civilizatório da humanidade. A verdade, no entanto, é que nos últimos tempos alguma coisa parece não estar indo muito bem. Há uma onda conservadora, populista e, sobretudo, autoritária varrendo o mundo e os exemplos foram se acumulando. Hungria, Polônia, Ucrânia, Rússia, Turquia, Geórgia, Filipinas, Nicarágua, Venezuela. Em todos esses casos, e esse é o ponto que devemos chamar a atenção, a erosão da democracia não se deu por golpes de Estado conduzidos por generais como era na década de 60. Em todos os exemplos acima, a subversão do processo democrático se deu por presidentes da República ou por primeiros ministros eleitos pelo voto direto e que, depois de eleitos tijolo por tijolo, começam a desconstrução dos valores da democracia, geralmente com medidas que individualmente não são ditatoriais, mas cujo conjunto fragiliza as instituições democráticas, como, por exemplo, concentração de poderes no Executivo, perseguição dos líderes de oposição, cerceamento da liberdade de expressão, emendas constitucionais aprovadas com abuso de poder por parte das maiorias e empacotamento de tribunais com juízes submissos. Há muitas causas para essa crise da democracia, nós não teremos tempo de explorá-las detidamente, mas há causas políticas, os sistemas representativos já não conseguem mais dar voz e relevância para a cidadania, o bordão que hoje caracteriza a relação entre a cidadania e a classe política em toda parte do mundo e não apenas no Brasil não nos representam e, portanto, nós vamos ter que repensar novos desenhos institucionais para a democracia, para que ela volte a ter atratividade, sobretudo para as novas gerações. Há causas econômicas e sociais para esta onda populista, autoritária, que vão do desemprego à falta de perspectiva de ascensão social e há o que eu identificaria como causas culturais e identitárias. Há um contingente grande de pessoas que não professam o credo cosmopolita, igualitário e multicultural que o pensamento progressista, que a maioria de nós tem a pretensão de encarnar, defendeu ao longo do tempo e que incluem proteção ambiental, direitos humanos, igualdade racial, políticas feministas, casamento gay, defesa de população nativas, descriminalização de drogas leves e outras modernidades. O pensamento progressista se contentou com alguma dessas vitórias, sem ter a preocupação de falar para toda a gente e atrair para essas causas que correspondem, como muitos de nós pensamos, à causa da humanidade. Portanto, a gente na vida nunca deve descansar sobre os louros, mesmo quando vence. A gente sempre precisa trazer todo mundo. O mundo é uma unidade e a gente tem que ter a preocupação de fazer com que todos se sintam compartilhando os grandes projetos que nós elegemos. E a questão da crise da democracia ainda enfrenta o problema, o tema assustador, que é o papel que a China hoje desempenha no mundo, que é um modelo alternativo autoritário, tisnado pela corrupção, mas de vertiginoso sucesso econômico e social que mobiliza muitas vezes os corações e mentes para projetos autoritários. Nunca se deixem seduzir pelos projetos autoritários. Nós, os que vivemos sob uma ditadura, sabemos a tristeza que é. E as pessoas que exaltam a ditadura como se tivesse sido um belo passado, na verdade, têm saudade do que nunca existiu. Ditaduras são ruins. Ditaduras são ruins, são feias, são violentas, têm censura, têm tortura, têm intolerância. E, portanto, só quem não soube a sombra é que não reconhecerá a luz que é viver sob um Estado constitucional e democrático com todas as suas dificuldades. E o terceiro tema e último do capítulo Olhando para o Mundo diz respeito à mutação climática ou o aquecimento global. E aqui presto a saudação e a reverência devida e merecida à ex-senadora Marina Silva, que como poucos iluminou a questão ambiental no Brasil, contribuindo para colocá-la no debate público e também cumprimento reverentemente o professor Ricardo Galvão, que entrou e saiu do INPE com dignidade, combateu o bom combate e não perdeu a fé. E aqui a questão da mudança climática e do aquecimento global enfrenta duas grandes dificuldades, eu penso. A primeira, um certo misto de ignorância com ceticismo que não vislumbra, a despeito da advertência de todos os cientistas relevantes, a importância dessa questão no mundo atual. Mas há uma causa mais egoísta, é que o impacto ambiental que nós produzimos hoje, na verdade, só vai gerar os seus efeitos daqui a 25, 50 anos. Só vai comprometer verdadeiramente as próximas gerações. E, portanto, há um certo incentivo ao adiamento das soluções que verdadeiramente são urgentes desde agora. E, portanto, nós temos que ter a consciência de que há um problema sério de aquecimento global, que há um problema sério do efeito estufa, que é o excesso de emissão de gases estufa na atmosfera, causado, sobretudo, pelo uso de combustíveis fósseis, mas também pelo desmatamento, pela agricultura, pela pecuária, por algumas características da nossa vida moderna. E nós precisamos nos comprometer em enfrentar a mudança climática, enfrentar o aquecimento global, que já começa a produzir consequências drásticas no mundo contemporâneo, como as seguintes. Aquecimento dos oceanos, derretimento das calotas polares, retração das geleiras, perda da cobertura de neve no hemisfério norte, elevação do nível do mar, perda na extensão e espessura do mar Ártico, extinção de espécies em um número crescente de situações climáticas extremas, como furacões, enchentes e ondas de calor. No Brasil, a Amazônia, que é o maior repositório de biodiversidade do mundo e o maior armazenador de carbono do mundo, no Brasil, nos últimos 40 anos, foram desmatados territórios, foi desmatada uma área correspondente a mais do que duas Alemanhas. Isto seria dramático o suficiente, mas a esse dado se acrescenta um ainda mais dramático, sem que isso tivesse importado no aumento de um ponto percentual sequer no PIB da região amazônica. Portanto, nós destruímos a floresta, estamos destruindo a floresta para coisa nenhuma, para nenhum proveito verdadeiro das pessoas e da gente brasileira. E, portanto, e curiosamente, pelas razões erradas, o debate da Amazônia e o debate da questão ambiental finalmente entrou no centro da discussão pública no Brasil. E quando, num Estado democrático, uma questão entra no debate público, aí se tem o início dos diagnósticos e das propostas de solução. De modo que, apesar da adversidade dessa hora, eu acho que nós vamos ser capazes de reagir e de transformar a floresta amazônica verdadeiramente em um ativo como ela é, e não uma liability como ela é tratada como se fosse um passivo, como se fosse um mal. Nós apenas precisamos construir caminhos para que a floresta de pé seja mais valiosa do que a floresta derrubada. E, portanto, penso que as melhores capécias devem se dedicar a esse tema, fazer com que a floresta amazônica seja verdadeiramente uma reserva para o Brasil e para o mundo, uma reserva ambiental que ajude a preservar as condições de vida na Terra. Portanto, este também é um tema relevante que nós precisamos ter em linha de conta e que envolve os nossos compromissos com a próxima geração e com o desenvolvimento sustentável das próximas gerações. Nós não temos o direito de esgotar os recursos da Terra e tornar a vida impossível ou muito ruim para as próximas gerações. Esses são os três temas, eu diria, globais que me pareceram adequados de serem postos à discussão num ambiente como esse. As implicações positivas e os riscos da revolução tecnológica digital, a importância de nós preservarmos a democracia como uma conquista civilizatória da humanidade e do Brasil e o tema da mudança climática e os compromissos que nós todos temos com nós mesmos e com a próxima geração. E agora passo à segunda parte da nossa conversa que é um olhar sobre o Brasil. E aqui uma conversa franca num ambiente de pessoas que estão pensando o Brasil e que vão ajudar a construir o Brasil, apesar de eu andar um pouco ressabiado com essa história de franqueza. Preciso contar para vocês uma coisa que me aconteceu recentemente, fui dar uma palestra em São Luís do Maranhão. Era 28 anos de uma instituição acadêmica privada, era um evento importante na cidade. Quando eu vou do aeroporto até o meu hotel, tinham três enormes outdoors anunciando os 28 anos da instituição e tinha uma foto minha enorme e provavelmente retocada. Eu cheguei no elevador do hotel, eu juro que me aconteceu isso, eu entrei no elevador do hotel, entrou uma senhora distinta e disse, o senhor é o ministro Barroso, não é? Eu disse, sim. Eu vi o senhor nos outdoors, pois então. Ela me olhou bem e falou assim, a gente fica melhor na foto, hein, ministro? Fiz terapia, já estou recuperado, mas a gente passa por tudo nessa vida. Ao falar sobre o Brasil, eu preciso fazer uma observação inicial, um disclaimer. Eu não falo sobre política, por dever de ofício, e, portanto, ninguém vai ter ideia, salvo quem me conheça pessoalmente, sobre as minhas preferências políticas, se eu votei em A, se eu votei em B ou se eu votei em branco. Eu falo de instituições, como protegê-las e como aprimorá-las, e a isso eu tenho dedicado a minha vida acadêmica de uma maneira geral e procuro ser assim também como ministro do Supremo. O fato inesorável, meus caros amigos, é que o Brasil vive uma imensa onda negativa que nós precisamos enfrentar. O trauma do impeachment, o avanço nas investigações sobre corrupção, uma recessão persistente, um desemprego elevadíssimo e uma certa impressão, muitas vezes, de que a vida pública brasileira trai os piores, produziu um quadro que afetou a autoestima da sociedade brasileira de uma maneira geral. Uma tempestade perfeita, política, econômica e ética que devastou o Brasil. Eu devo dizer, no entanto, que essa onda negativa não me pegou. E eu vejo tudo o que o Brasil está passando, apesar das dificuldades, com um olhar construtivo. Acho que nós estamos vivendo um novo começo. Há uma novidade no Brasil. Uma sociedade que se tornou mais consciente, mais mobilizada, com maior capacidade de indignação e que passou a gerar uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo. E esta é a energia que empurra a história. Esta é a energia que muda paradigmas. Nós temos uma sociedade que se descobriu ou que descobriu um país aquém do que ela gostaria de ser. e passou a reagir a esse estado geral de coisas. Portanto, nós estamos vivendo um momento de transição de uma velha ordem para uma nova ordem. Não é uma transição fácil, mas ela é muito importante. Há uma passagem célebre do Antônio Gramsci em que ele dizia o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. mas há um complemento importante nesta frase do Gramsci em que ele diz entre uma coisa e outra entre a morte do velho e o nascimento do novo surge uma grande variedade de situações mórbidas. Esse é o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Porém, a despeito das dificuldades dessa hora eu acho que nós estamos mudando para melhor porque não havia como o Brasil se tornar um país verdadeiramente desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que se praticavam no Brasil com os níveis de desigualdade que nós estamos e com um sistema de justiça que não funciona. E, portanto, estamos passando pelo que temos que passar porque os países e as pessoas passam pelo que tem que passar. para se aprimorarem e amadurecerem. De modo que eu tenho uma visão positiva e construtiva do Brasil mesmo nessa hora difícil porque sou convencido de que sairemos melhores e maiores. De modo que eu não partilho da visão pessimista de um personagem de uma história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar do sujeito que foi ao médico e o médico disse eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tem uma ruim e tem outra pior. Ele disse me dá ruim primeiro. você só tem 24 horas de vida. O que pode ser pior que isso? Estou para lhe falar desde ontem. Eu gostaria de falar duas coisas ainda. Primeiro, fazer um diagnóstico severo e, em seguida, olhar para frente e brevemente enunciar três pactos que acho que nós precisamos celebrar no Brasil. Começo pelo diagnóstico severo, duríssimo. Em 1960, o Brasil tinha duas vezes e meia o PIB per capita da Coreia do Sul. Hoje, o Brasil tem um terço do PIB per capita da Coreia do Sul, segundo estudos do professor Armínio Fraga. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós erramos muito ao longo dos últimos 60 anos para termos assim nos atrasado na história. Eu tenho três palpites para as causas. A primeira, não investimento suficiente e adequado em educação básica. Esse talvez tenha sido o maior erro cometido no Brasil, porque a falta de educação básica não apenas educação básica, portanto, é que vai até o ensino médio, do ensino infantil ou do ensino médio. A falta de educação básica, e aqui homenageio a professora Cláudia Costin, que dedicou a vida a isso, não apenas produz vidas menos iluminadas, como também produz uma população de produtividade limitada, e o Brasil tem déficit de produtividade em relação ao mundo. A segunda causa, eu penso, foi a criação de um modelo econômico em que o Estado ficou grande demais e a iniciativa privada protegida por uma reserva de mercado. Vejam, quando o Brasil começa o processo de industrialização e de substituição das importações, nos anos 30, se justificava plenamente um certo tipo de capitalismo de Estado que supria uma ausência de livre iniciativa nacional. E por isso se criaram empresas como a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, mais à frente o BNDE, depois o BNDES, Petrobras, Eletrobras, foi um modelo que fazia sentido. E na medida em que a indústria nacional se desenvolvia, você a protegia internacionalmente com tarifas. E com isso o Brasil cresceu vertiginosamente dos anos 30, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial até 1980. Nós não soubemos fazer a transição para um modelo de menos Estado, de menos onipresença no Estado, na economia, com as suas empresas, com o seu financiamento público e com a reserva de mercado que dificultou a competitividade das empresas brasileiras. Portanto, criamos um Estado grande demais com um déficit fiscal crônico e uma iniciativa privada que não consegue competir internacionalmente, salvo as exceções que confirmam a regra. E, portanto, nós vamos ter que readequar esse modelo. E a terceira e última causa que eu identificaria foi o que eu gosto de chamar de apropriação privada do Estado por elites extrativistas que formatavam políticas públicas que atendiam antes aos seus interesses do que verdadeiramente aos interesses nacionais. Políticas econômicas, sistema tributário, sistema previdenciário, sistema penal, sistema educacional, todo o concebido pela elite brasileira para si e não para um país que fosse para toda a gente. Quando essas elites não pura e simplesmente saqueavam o Estado brasileiro desviando recursos. Eu comecei a minha análise nesse tópico em 1960 pelo fato de que de 1960 até hoje nós tivemos regimes mais à esquerda regime militar, regimes mais liberais, regimes mais progressistas, ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Essa é uma culpa coletiva que nós compartilhamos como projeto de país e acho que esse diagnóstico severo como seja é imprescindível para que nós adotemos as soluções adequadas. Devo dizer, no entanto, que nos 30 anos de democracia brasileira, que começam com a Constituição de 1988, tivemos conquistas importantes como estabilidade institucional, estabilidade monetária, inclusão social muito relevante e avanços importantes nos direitos fundamentais de mulheres, de negros, de gays, de populações indígenas, de transgêneros mais recentemente. Tanto fiz o diagnóstico severo, mas gostaria de exaltar que ao longo dos 30 anos de democracia temos muitas histórias de sucesso também para celebrar e ao encerrar esta palestra eu espero ser capaz de demonstrar que apesar de muitas vezes a fotografia do momento parecer sombria, o filme da história brasileira e da democracia brasileira é um filme bom e que está condenado a ter, eu penso, um final feliz. eu gostaria de caminhar para o fim destacando três pactos que eu acho que nós precisamos celebrar no Brasil. O primeiro desses pactos é um pacto de integridade que substitua o pacto oligárquico que tem vigorado no Brasil desde sempre, talvez desde os últimos 500 anos. O pacto de integridade ele é relativamente simples, ele tem só duas regras, no espaço público não desviar dinheiro, no espaço privado não passar os outros para trás. Essa é a grande revolução brasileira na ética pública e na ética privada com um imenso impacto transformador. ela exige consciência de cada um e disposição para mudar a si mesmo e exige atitudes dos poderes. Eu penso que no legislativo nós precisamos aprovar com urgência desesperada uma reforma eleitoral que barateie o custo das eleições, aumente a representatividade dos parlamentares e facilite a governabilidade. Eu defendo e tenho um projeto que ajudei a elaborar já em discussão na Câmara que propõe um sistema distrital misto. Infelizmente nós não vamos ter tempo para aprofundar este debate, mas creio em mim boa parte dos problemas que enfrentamos no Brasil estão associados ao sistema eleitoral e ao seu modelo de financiamento. O pacto requer também no poder executivo uma mudança de mentalidade que é a naturalização das coisas erradas que ocorreu no Brasil. É preciso convencer os agentes públicos brasileiros que eles não são sócios do Brasil, eles são gestores do Brasil, não são sócios e menos ainda donos do Brasil. Não há contrato público relevante que tivesse sido celebrado nos últimos anos em que não tivesse alguém levando vantagem indevida. Este passou a ser o modelo padrão de se fazer política e de se fazer negócios no Brasil, onde há um contrato público a um ou um conjunto de agentes públicos relevantes levando alguma vantagem indevida. E o pior da corrupção não é o dinheiro desviado o que já seria ruim o suficiente, é a quantidade de decisões erradas que se tomam motivadas pelas propinas, pelas vantagens indevidas. E aí se compra o que não precisa, se constrói o que não precisa, se desonera o que não beneficia ninguém. É preciso mudar esse paradigma de naturalização das coisas erradas. Desviar dinheiro público não é natural, é crime, bola, propina, roubo, feio, é desonesto. E nós precisamos alardear isso porque esta ainda não é a cultura dominante. E no poder judiciário é preciso acabar com a ideia de que o sistema de justiça só existe para prender menino pobre por 100 gramas de maconha, o que é muito mais fácil do que prender no Brasil alguém que desvie 100 milhões de reais. A classe dominante brasileira com os seus aliados em toda parte criou um sistema de justiça que não a alcança quando ela pratica corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro. E o que nós estamos vivendo no Brasil é um esforço imenso para mudar essa cultura. E acho que estamos avançando lentamente, mas estamos indo na direção certa. e apesar de às vezes parecer que a gente está perdendo, na verdade a história está do nosso lado e o Brasil já mudou. Esse trem já saiu da estação, já não tem mais custo zero, nem é tão barato assim desviar recursos. O segundo pacto, eu penso que seja um pacto de responsabilidade fiscal, econômica e social. Responsabilidade fiscal porque nós já aprendemos que gastar persistentemente mais do que se arrecada atrás, recessão, inflação, juros altos, desemprego, é o quadro que nós vivemos. Responsabilidade econômica porque o Estado brasileiro ficou grande demais. Hoje em dia nós gastamos quase dois terços do orçamento entre previdência e remuneração de pessoal. Não sobra dinheiro para investimentos sociais, não sobra dinheiro para fazer a vida das pessoas ficar melhor. Vai ser preciso diminuir esse Estado. E não há solução juridicamente barata nem moralmente simples para este problema. Mas a maior parte dos Estados da Federação no Brasil não há recado suficiente para pagar salário. E, por fim, um pacto de responsabilidade social. As políticas públicas brasileiras sempre foram a favor das elites extrativistas. Nós temos um sistema tributário concentrador de renda, tínhamos um sistema previdenciário concentrador de renda, tínhamos um sistema educacional que facilitava a classe média e a classe rica. Nós temos que ter o projeto de fazer um país para toda a gente. E, quando eu falo em diminuir o tamanho do Estado, eu não estou falando do Estado Social, do Bolsa Família, do Minha Casa, Minha Vida e do FIES. Esse custa um dedal de dinheiro comparado com a quantidade de recursos que a máquina administrativa absorve. E o terceiro e último pacto é um pacto pela educação básica. Foi aí que nós nos atrasamos. Nós começamos a educação básica no Brasil a universalizá-la 100 anos depois dos Estados Unidos. Portanto, começamos muito atrasados e temos pressa. E em matéria de educação, diferentemente do que acontece em outras áreas, já há os diagnósticos adequados. Os grandes problemas são não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado que é a criança concluir o ensino fundamental e o ensino médio e não ter aprendido o básico que deveria ter aprendido, além da baixa atratividade da carreira dos professores. Quem achar que o problema da educação no Brasil, escola sem partido, ideologia de gênero ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. duas palavras para encerrar. Uma primeira dirigida aos jovens estudantes que aqui estão se preparando para fazer um país melhor e maior. todos vocês vão viver o dilema e a angústia de todo mundo que estuda no exterior, que é decidir a hora de voltar para casa. Primeiro, decidir se vai voltar para casa. Segundo, decidir a hora de voltar para casa. Eu preciso dar um depoimento de um minuto porque eu vivi isso na minha vida. Eu fiz o meu mestrado em Yale nos Estados Unidos, passei lá 88 e 89, depois trabalhei num escritório de advocacia em Washington e em 1990 eu precisei tomar a decisão de como definir a minha vida. E em pleno plano Collor fracassado eu desembarquei de volta no Brasil para recomeçar a minha vida. E jamais me arrependi da escolha que fiz. há uma frase boa do Neruda em que ele diz mil vezes tivera que nascer e eu queria nascer aqui. Bom, ele era chileno. Mil vezes tivera que morrer e eu queria morrer aqui. E essa é uma verdade. A gente nunca é feliz longe de onde tem o coração. E portanto, na hora de escolher cada um saber a da sua vida, é preciso saber por quem o coração da gente bate. E se a sua ligação afetiva, telúrica for com o Brasil, é para lá que vocês têm que ir. E quero dizer que a minha vida deu super certo. Portanto, o Brasil é difícil, mas sobretudo quando a gente volta com a experiência, a visão e a qualificação que se obtém num estudo de qualidade fora, a gente é mais competitivo no mercado de trabalho e pode ajudar, ou pelo menos essa é a pretensão que eu tenho, a fazer esse país melhor e maior que a gente tenta fazer. É uma frase boa do Mandela que eu gosto muito, em que ele diz, é a diferença que a gente faz na vida dos outros que dá a dimensão da vida de cada um. para encerrar uma visão positiva do Brasil. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, acompanhem comigo, vejam a infraestrutura do Brasil. Os portos eram fechados e, portanto, não podia haver comércio internacional. Era proibida a construção de estradas, era proibida a existência de manufaturas, não havia dinheiro, as trocas eram feitas por escambo, um terço da população era de escravos e, como não havia escolas, 98% da população brasileira era analfabeta. há 210 anos atrás. Essa era a infraestrutura do Brasil. Passando para a superestrutura, nós não fomos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha uma magna carta desde 1215. Nós fomos herdeiros do último país da Europa que acabou com a Inquisição, do último país da Europa, queridos como são genuinamente os nossos irmãos portugueses, último país da Europa que acabou com a Inquisição, último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro, último país da Europa que superou o absolutismo. E com aquela infraestrutura e com esta superestrutura em 210 anos nós nos tornamos a quarta maior democracia de massas do mundo, uma democracia resiliente que tem sobrevivido a chuvas e trovoadas e nos tornamos uma das dez maiores economias do mundo. O Brasil foi o maior sucesso do século XX e portanto ao contrário do que pareça olhando às vezes a fotografia sombria nós temos muitas realizações para celebrar e apesar infelizmente dos muitos maus exemplos que ainda se multiplicam eu conheço e os senhores também muita gente boa, séria e honesta e comprometida com o país que quer fazê-lo melhor e maior. portanto não há razão para nós nos deixarmos hipnotizar nem pela fotografia ruim nem pelos maus exemplos. Nós temos um futuro de sucesso que só depende de nós mesmos portanto eu trafego pela vida com um slogan pessoal que compartilho com todos e com ele encerro pontualmente a minha apresentação não importa o que esteja acontecendo à sua volta a gente só tem controle sobre o que a gente faz a gente não tem controle sobre o que os outros fazem por isso não importa o que esteja acontecendo à sua volta faça o melhor papel que puder sucesso para vocês Aplausos Agradecemos mais uma vez a presença do ministro Luiz Roberto Barroso e agradecemos por ter aceito prontamente o nosso convite ao evento e foi com muito orgulho que nós tivemos essa relação ao convite para o ministro quando nós fizemos o convite ele mesmo disse que ele viria mas ele não viria com recursos públicos mas sim com recursos próprios para estar até aqui então fez e honrou estar aqui conosco hoje mais uma vez muito obrigado Aplausos 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 Aplausos